No início da tarde surgiu a notícia ali de que um aluno estaria armado e isso provocou uma confusão numa escola de Goiânia. Essa escola aí, ó, Colégio Estadual, lá do Jardim Balneário Meia Ponte. Aí a polícia militar foi na escola ali pra saber o que aconteceu. E aí depois de uma apuração detalhada do nosso repórter Fred Silveira, parece que aconteceu uma distorção nas informações divulgadas. Fred Silveira na tela, aqui comigo, ele que tá lá na central de flagrantes da Polícia Civil na cidade Jardim. Fred Silveira, a informação era de que um aluno poderia estar armado na escola, inclusive teria feito ameaças. Depois foi feita uma apuração e a história não era bem essa. Conta pro nosso telespectador qual é a história. Boa noite, amigo. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Pois é, a primeira informação que chegou seria que um pai de um aluno tinha denunciado pra diretora dessa escola que tinha um aluno armado no colégio. Naturalmente foi um corre-corre danado. Os alunos com medo, os pais também correndo pro local, toda a imprensa, a polícia também. Claro, tentando evitar o pior, que seria uma tragédia de um estudante ameaçando outro estudante dentro de um colégio. Depois de toda essa confusão que aconteceu no colégio, todo mundo foi encaminhado aqui pra central de flagrantes pra poder esclarecer toda essa confusão. Chegando aqui, eu conversei com a delegada que disse o seguinte, Fred, na verdade o que aconteceu foi que um suposto pai, porque esse pai não apareceu, ligou pra diretora dizendo que tinha um aluno armado no colégio. Esse aluno estaria ameaçando o atual namorado da ex dele. Então, a delegada ouviu esse jovem de 20 anos que veio aqui acompanhado dos pais, esse jovem contou detalhes e, na verdade, essa arma não foi levada pra escola. A arma em questão, na verdade, é um simulacro, é, na verdade, uma réplica de uma arma que esse estudante de 20 anos tem sim em casa, mas ele não chegou a levar pra escola. Alguns alunos também disseram pra diretora que tava rolando num grupo de WhatsApp fotos dessa arma. Só que essas fotos e essas ameaças não apareceram até agora. Essa arma, esse simulacro, de fato existe. O jovem levou a polícia até a casa dele, disse que tinha essa arma, mas falou que em nenhum momento ameaçou absolutamente ninguém. Aqui ele disse que o que aconteceu foi que o atual namorado da ex dele, que tem 17 anos, começou a ameaçá-lo no domingo. E aí começaram, então, ameaças trocadas. Um ameaçando o outro, mas ele disse que nunca mostrou arma, nunca falou arma. Possivelmente deve ter comentado com algum colega que tinha esse simulacro em casa e aí acabou toda essa confusão. Confusão que veio parar aqui na delegacia. Esse jovem, ele foi ouvido, depois foi liberado, saiu aqui pela porta da frente, acompanhado do pai e da mãe. Inicialmente, Branquinho, não há crime nenhum. Primeiro, a arma não foi levada pra escola. Segundo, não houve nenhuma foto dessa arma, pelo menos até agora essas fotos não apareceram. Terceiro, a polícia não tem acesso a prints dessa ameaça que teria sido feita pra esse outro colega. A delegada disse também, que vai continuar ouvindo algumas pessoas, mas esse suposto pai que ligou pra diretora também não apareceu. A delegada disse que as pessoas que acionaram a polícia não querem dar sequência a toda essa confusão. Aí pra você ver, a briga de dois rapazes de 20 anos, por causa de uma namorada de 17, acabou em toda essa confusão, movimentando polícia, imprensa, delegacia, tudo que você possa pensar hoje, a correria no começo da tarde. Mas é que, trazendo a informação correta pra você, telespectador, a confusão toda tá em cima daquele se, se tinha uma arma, se ameaçou, mas na verdade, comprovado até agora, Branquinho, não ficou nada. Repito, o jovem saiu daqui, acompanhado dos pais, prestou o depoimento, foi liberado. A delegada disse que é um rapaz novo, trabalhador. Agora, o detalhe de tudo isso é que a menina de 17 anos falou que não quer mais voltar pra escola porque ela tá com medo, porque aí tá o namorado ameaçando o ex, o ex ameaçando o atual. Essa confusão toda hoje, maior transtorno, todo esse rolo no colégio, hoje que agora à tarde nós estivemos lá, as aulas seguem normalmente e aí fica só o trabalho pra polícia agora continuar apurando, viu, Branquinho? Que pampeiro, hein, Fred? Parabéns pela apuração, a gente trazendo em primeira mão aqui a elucidação desse caso e a gente fica feliz, né, Fred? Porque, primeiro, vamos notificar duas coisas. A ação corretíssima da polícia militar que interveio no momento em que chega uma notícia como essa, certíssimo. Policiamento ostensivo tem que fazer isso até pra que se evite se fosse algo que realmente estivesse acontecendo. Segundo, a apuração rápida da polícia civil. E aí a gente fica feliz porque realmente não é algo, né, de maior monto que poderia causar um problema muito maior. E essa arma é uma daquelas de bolinha de pressão, né? Exatamente, Branquinho. Eu quero falar agora da arma pra você, telespectador. Fred, mas essa arma, ele tinha essa arma em casa, tinha e não devia ter, tá? Não devia ter. É importante a gente esclarecer pro nosso telespectador, eu conversei inclusive com a delegada, esse tipo de arma, eu não sei se nós estamos com as imagens aí na tela, que é um simulacro, que nós colhemos essas imagens hoje aqui, porque ele foi apreendido. Esse tipo de arma é muito parecido com a arma normal, uma arma de verdade. Então, assim, pra se ter um simulacro desse em casa, é preciso ter também uma autorização especial, segundo a delegada aqui. Então, tem que tomar cuidado e principalmente os pais, viu, Branquinho? Os pais têm que ficar de olho. Se você tem um filho em casa que tem esse tipo de arma em casa, que é um simulacro, muito parecido com a arma de verdade, tome cuidado, porque pode acabar em toda essa confusão. Ou o menino leva essa arma pra escola, ou manda foto pra coleguinha. Nós estamos falando em uma outra situação. Volto a dizer, essa arma não devia estar com esse menino lá de 20 anos, mas tá lá. Então, assim, não levou pra escola, não mandou foto, mas tinha em casa. Então, a polícia disse, olha, os pais têm que prestar mais atenção. Se tiver esse tipo de material, tentar descartar da forma correta, porque acaba virando essa confusão inteira que virou hoje no Jardim Bonearo Meia Ponte, nessa escola.